Vamos ver aqui, quando eu abri no YouTube eu abri no YouTube Face já abriu também No YouTube já tá ao vivo Então gente, tô aqui Live com... Dani Oi Dani Daniele Souza Vamos ver aí o povo Ae, abriu mesmo Pronto, o YouTube também já abriu O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar acompanhando a live Nossa Ae, abriu mesmo Acompanhar a live do Facebook pelo celular pra ver os comentários do povo Porque eu não tenho dois monitores né Eu coloquei aqui no YouTube Daí eu vou olhando Tirar esse joystick daqui porque eu não vou jogar videogame agora Bruno Raffo Bruno Raffo falou, eu sou teu fã mano No YouTube? Aham Eu vou olhar o YouTube e você olha o Face Pronto Boa noite Boa noite galera que tá chegando aí no Face 24 pessoas já É assim É assim, é assim meu amigo Já começa compartilhando aí Bom dia Eliane David chegou aí também É Bruno Raffo Fernando Xavier Tamo junto galera Muito obrigado Chama a galera aí Compartilhem Já deixa o like Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Like é muito importante Daniel também já chegou aí Cleo 36 pessoas no Face Boa noite 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 pra vocês Obrigado aí pra quem já está chegando E dando like Dando like Compartilhando Aquela indiretinha aí É Vamos começar né Cantando aí depois você se apresenta aí Pra galera Enquanto a galera chega Pode ser Eu canto? É canta aí Pode cantar Primeira Ah antes de você começar galera Hoje a gente vai meter autoral Hoje até Quer dizer Eu não tenho tantas autorais assim né Então vai acabar rápido Então a gente vai Vocês vão conhecer mais aí Um pouco do Do trabalho dela E do meu também Chega de falar Vou cantar Não te convém Que é a abertura Do show Alicrim Enquanto não dá Horário Certinho ali Que a gente vai cantar O show Construção Que é de 2021 né Oi gente Boa noite Eu não estou vendo O pessoal daqui Mas estou vendo aqui O pessoal do YouTube É Vou cantar pra vocês Ah O meu primeiro show autoral Foi em 2017 E essa é a abertura do show Então vamos ouvir Flores 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 Amores Que a vida tem Flores Flores Amores De mais ninguém Me diga onde está meu bem Não me engane, não me leve que não te convém Tu bem sabes que eu não vivo só Nas cantigas tu duvidas de mim, tenha dó Me diga onde está meu bem Não me engane, não me leve que não te convém Não te convém Tu bem sabes que eu não vivo só Nas cantigas tu duvidas de mim, tenha dó Mais amores pros outros E alegrias pra mim Eu quero sim Zai a rodada, câmbitos de fora Boca pintada, te pego e agora eu fiz Um pouco de tudo pra ter uma chance Contigo viver um eterno romance Mas ai de ti Se me disser que não Flores Amores Que a vida tem Dores Dores Favores De mais ninguém Me diga onde está meu bem Não me engane, não me leve que não te convém Tu bem sabes que eu não vivo só Nas cantigas tu duvidas de mim, tenha dó Me diga onde está meu bem, não me engane, não me engane, não me leve que não te convém Não te convém Tu bem sabes que eu não vivo só Nas cantigas tu duvidas de mim, não me engane, 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 motário Com muita gente Sai a rodada, camisa de fora Toca a pintada, te pego é agora E o morro de tudo pra ter uma chance Consigo viver um eterno mundo Mas vai de si Primeiro e certo Obrigada a todos que estão assistindo Um prazer enorme estar aqui Gente, eu sou fã do TR Alguns anos Nem acredito que eu estou aqui cantando Muito feliz Obrigada Os meninos estão acordados aqui ainda O Dani, a galera está dizendo Que o som ficou baixo Realmente, o seu microfone Deu uma diminuída Veja Veja aí É a sua voz ou o morro? É a voz Dá uma olhada aí Mas a voz? Toca aí É o geral Olha o microfone do A voz está só Que está no máximo O microfone do Enquanto você canta Eu coloco um monte aqui Pode ser Pode ser Vou cantar um aqui então Você consegue me mutar daí? Deixa eu ver Acho que consigo Consigo Pronto, pronto Galera Compartilhem 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 Vou cantar a minha primeira Autoral Aqui Que não tem nome Aliás, vou cantar Esse que tem nome Primeiro O som do violão Está legal aí, gente Faz tempo te olho na janela Acenando o convite para ti Para ouvir seu coração Um pouco de si Para mim Me percebo Eu te envolvo Em minha pele É te aquecer Me aceita Sem demora Ou então Vou enlouquecer Teu pulsa Me energiza Teu olhar Sempre me diz Que o amor Está chamando Vem aqui Me faz feliz Eu quero que o amor Me diga sim Eu quero que você Me diga sim Eu quero que você Me diga sim Ah sim Eu quero que o amor Me diga sim Eu quero que você Me diga sim Eu quero que você Me diga sim Ah sim Me diga sim Faz tempo te olho na janela Assinando o convite para ti Para ouvir seu coração Um pouco de si Pra mim Me percebo Eu te envolvo Minha pele a te aquecer Me aceita sem demora Ou então Vou enlouquecer Teu pulsa Me energiza Teu olhar Sempre me diz Que o amor Está chamando Vem aqui Me faz feliz Eu quero que o amor Me diga sim Eu quero que você Me diga sim Eu quero que você Me diga sim Ah sim Eu quero que o amor Me diga sim Eu quero que você Me diga sim Eu quero que você Eu quero que você me diga sim, eu quero que você me diga sim, assim Valeu LN, boa noite Lindomar, que mais que tá aí, Adriana Lira, Matheus Andrade, Alexandra, tamo junto, muito obrigado Compartilhem gente, compartilhem, Ulisses Cabral, Felipe, Luciana, Douglas, boa noite gente Fala aí Dani, ó, e o... Ah, vai dar certo agora, melhorou? Ó, peraí que eu vou aumentar ainda mais aqui, ô É... Eu botei no máximo aqui, veio o... Tá batido ainda? É, vá falando aí porque o povo lá que vai dizer se... Daí você vai arrumando? Se der? Uhum, sim Eu vou regulando aqui Ah, pronto Carla, Adriele, tamo junto Tcherno, que consegue fazer o meu programa aqui Carlos Rocha, Wellington aí na área Kaique, tamo junto Enquanto isso, eu posso tocar mais uma? Qualquer coisa eu canto mais uma, enquanto você... Você ajusta aí, viu? Beleza Vamos lá, outra autoral Olha Tatá Do Japão Tamo junto Aí deve tá de dia agora, né? Vamos lá Mesmo sem querer Inexplicável Inexplicável, muito além de mim Vou me tornando cada vez mais céu E meus anseios te entreguei Novidades já não tenho mais Toda inspiração Vou embora Foi embora quando ela partiu E agora a solidão Habita quando vai voltar aqui Mesmo sem depressão Sigo a machucar meus pés Vou chegar em ti Ando sem saber Os dias passam Será que é o fim? No horizonte o sol não nasceu Me tropecei, me machuquei Como um barco quebrado em seu cais Foi uma ilusão Alegria que vivia em mim E agora é só canção Lembranças que atormentam o fim Busco uma redenção Chego a inventar você Pra encontrar um sim Audio estourando Pra encontrar um sim E agora é só canção O som tá um pouco alto, rachando. Vou baixar aqui, gente. Ah, eu sei o que é. Meu mic aqui tá estourando mesmo. Peraí. Começou bem e estourou no meio da música. É, sua voz melhorou um pouquinho, velho. Ah, eu vou baixar aqui no geral. E, ah. E, melhorou? Ainda tá. Tô vendo aqui pela frequência de... Fala aí agora pra ver. Ah, melhorou. Pode. 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 Pode cantar uma pra gente precisar também? Sim, sim, vá. Vá lá. Calma, meu povo. O neném tá chorando. O microfone funciona. A gente vai. Gente, boa noite, boa noite. Deixa eu falar um pouco com vocês, né? Aqui tem alguns... Melhorou? Melhorou. Gente, eu tô muito honrada de estar aqui no canal do TR, conhecendo vocês um pouco nessa plateia do TR. Tem alguns dos meus fãs e condicionais que me acompanham e também estão assistindo aqui. Obrigada pela presença. Eu vim trazer pra vocês um pouco do meu trabalho autoral desse ano, que é o show Construção. São todas músicas escritas durante a pandemia, em 2020, ali no ano de 2020, né? E tem uma só que... Não, tem três, quatro desse ano. Tá chovendo a música. E eu mostrando essas músicas pra vocês. Esse ano, depois do carnaval, eu vou fazer o meu primeiro clipe autoral, que vai ser da música Calma, que eu vou cantar agora pra vocês, tá? Então, é... Vamos falar menos e canta mais. A gente vai perguntar pra vocês. A gente vai falando aí. Tô um pouco nervosa, porque... Tinha passado, tá tudo bem, né? Tinha fazendo a vida, mas faz parte. Calma pra vocês, pra gente se acalmar. Calma, tudo vai chegar no tempo certo Aceita o abraço que está perto Acalma teu coração Espera, a dor de hoje logo vai embora Respira, vem, descansa, fecha a porta Escreve outra canção A noite é tão boa quanto o dia Aprende encontrar tua alegria E a vida vai trazer tudo o que você merece A noite é tão boa quanto o dia Aprende encontrar tua alegria E a vida vai trazer tudo o que você merece Perdoa, entrega o teu redor pra essa pessoa Isso só te faz bem Amar, a vida é tão boa quanto o dia Aprende encontrar tua alegria E a vida vai trazer tudo o que você merece A noite é tão boa quanto o dia Aprende encontrar tua alegria E a vida vai trazer tudo o que você merece E a vida vai trazer tudo o que você merece A noite é tão boa quanto o dia A noite é tão boa quanto o dia A noite é tão boa quanto o dia Aprende encontrar tua alegria E a vida vai trazer tudo o que você merece Vai trazer tudo o que você merece choro, gente. Ele se riu demais. Eu tô tentando aqui regular o... Gente, eu sou iniciante também nesse negócio de OBS, de transmissão. Então, tô tentando fazer aqui o... A minha mãe tá no YouTube, ele é minha cantora preferida. Fica onde? Bom? Luelce. Abraço. Boa noite. Boa noite. Eita, a live começou agora. Falou, chegou. Não tava aparecendo. Thierry. Oi, oi. O Uriel falou pra tirar o microfone, vai ficar melhor. É isso mesmo? Tá ouvindo bem a voz? Tira, será? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Eu não sei se é... Conexão, não sei. Mas começou de boa e depois deu uma baixada. Nem chorando. Aqui a luz tá caindo. Tá tudo caindo. Pelo amor. Vamos lá. Eu vou tocar a ponta autoral aqui. Então vai. Salão, fotografe, daqui a pouco. Quando terminar as autorais. É o hino, né? Aí a galera tá dizendo que melhorou seu som agora. Aê! Uh! Assim é melhor, assim é parafermado na frente. Isso aí, gente. Continue comentando aí, porque é o feedback de vocês que faz o negócio melhorar. Meu violão tá bem baixinho, Thierry. Você tá tocando? Meu violão? Ah, tava montado também. Mirim. Tudo que o amor fez foi me ferir Tanta dor me corrói Acho que já te perdi Me corta o coração Entender que em ti apostei uma paixão Vacilei e não percebi Pode-se pensar viver Estar sozinho sem te ter Coração vai entender Agora o que me refaz É logo te ver partir E voltar logo a sorrir O seu jeito de ser Acabou de vez O que poderia ser Caminhar sem te perder O que pode ser O que pode ser Seu microfone está mutado Linda, maravilhosa, adorei O Uriel falou que violonista, cantor, compositor e operador de som Aqui enquanto eu dou os acordes abertos, eu vou lá e mexo na mesa Deixa eu falar um pouquinho aqui para a turma do Thierry que não me conhece Eu sou de Curitiba, no Paraná Sou cantora, compositora, professora de música aqui Tenho dois filhinhos pequenos, agora acho que acalmaram Seis e três anos, o Uriel, meu esposo, meu empresário Temos uma empresa de música para casamentos E agora a gente está investindo na minha carreira autoral E para a minha galera que está aqui, que não conhece o Thierry Thierry é da Bahia Thierry, fale um pouquinho para a minha turma Eu sou da Bahia, moro em Itabuna, sou da Bahia Sou compositor, professor de canto também, que nem você É músico, toco em casamentos, eventos Dirijo um grupo também de louvor na igreja Então faço de tudo, tudo que envolve música Agora estou tentando ser operador de som também Você tem que compor e rodar o Brasil com o seu show Amém Eu vou Diga, fala A casa é sua O que você vai fazer primeiro? Eu vou tirar um pouquinho o seu Pix aqui Porque está quase no meio da tela Posso cantar uma? Pode Eu vou cantar Construção, que é o tema do show Construção, deste ano Está tudo bem aí com o volume? Acho que o violão se desligou Gente, eu abaixei para que dá Sua voz está legal agora Me fala aí se está bom, tá? Se está alto Será que está bom assim? O violão também Dá até para aumentar um tiquinho mais o violão É Meu sogro falou que está muito bom Sogrinho, obrigada pela presença Eles estão de Macaé, no Rio de Janeiro Uh! Fecha os olhos para ver o que há em mim Eu preciso enxergar meu início e fim Eu só posso caminhar sem contra-razão De mãos dadas com meu par Palma e coração Quanto amor eu encontrei E também a dor Tudo isso me constrói E me faz melhor Mais forte Eu não vou me convencer que a sorte Porque eu sei o quanto custa essa construção Fecha os olhos para ver o que há em mim Eu preciso enxergar meu início e fim Eu só posso caminhar sem contra-razão De mãos dadas com meu par Palma e coração Quanto amor eu encontrei E também a dor Tudo isso me constrói E me faz melhor Mais forte Eu não vou me convencer Que a sorte Porque eu sei o quanto custa essa construção Vou cantar e amar Entregar o meu melhor Desistir Desistir Sem tentar É o mesmo que deixa de viver Então Será que é sorte Eu não vou me convencer Que é sorte O que eu sei o quanto custa essa construção Amo, amo, amo demais essa música Ai, que bom, Tia! Depois, olha, uma honra, gente Meu Deus Depois eu vou ler todos os comentários, tá, gente? Deixem recadinhos pra mim também Quem tá falando linda? Minha sogra Um show com vocês dois seria muito bom Ah, eu quero muito Quero muito que o Tia Arrinha pra Curitiba Vou pesquisar Eu quero muito Vai ser demais O Luiz se perguntando Será que dá pra tocar os dois juntos? Online não, velho Porque Tem um delayzinho Tipo O momento que eu falo Tem um intervalo Pra chegar lá E ela ouvir E cantar Entendeu? A gente vai fazer vídeo Já tá combinado É Não se preocupe não Que vai sair um Um negocinho aí pra vocês Me pediram pra repetir Aquela música que o áudio estourou Aí eu repito no final Aquela é linda Nossa Eu vou tocar outra Essa música aqui Eu vou gravar com uma amiga minha Eu nem falei de quem foi que fez E quem me ajudou a fazer as músicas A primeira foi meu pai Eu e meu pai fizemos A segunda também Free o Amor Inclusive a primeira tá no Spotify Eu quero que o Amor me diga assim Quem quiser dar uma olhada lá no arranjo De banda É muito bom E essa agora É a música que não tem nome ainda É É a música que eu fiz com o Rebeca Uma amiga minha E em breve também Vai sair nas plataformas digitais Segura Dani Vou agora Vou pensar em outra coisa Sério Eu choro muito Espera um pouco meu amor A chuva ainda cai lá fora A chuva ainda cai lá fora Então fica por favor Vamos fazer o tempo parar Com você tudo é bem melhor Mesmo quando a vida dá um nó Não, não vai embora Não, não Espera um pouco mais Que a tempestade vai passar Um novo dia vai raiar Na chuva a gente vai dançar Vamos lavar a nossa alma Que a tempestade vai passar Um novo dia vai raiar Na chuva a gente vai dançar Vamos lavar a nossa alma O dia já amanheceu O meu olhar encontra o teu Sorriso bobo Deixo escapar A tua voz vem me acalmar E se de novo Pede pra eu ficar Espero que consiga suportar A vida inteira A vida inteira Meu amor Aqui pra sempre Eu vou ficar A tempestade já passou Um novo dia já raiou Lá fora o sol iluminou E aqueceu a nossa alma E a que a tempestade vai passar Um novo dia vai raiar Na chuva a gente vai dançar Vamos lavar a nossa alma Vamos lavar a nossa alma Vamos lavar a nossa alma Tchau, me retira Foi ela que você cantou Aquele dia, né? Cara, é Essa música Eu tô aqui segurando Pensando em coelho Eu tô aqui pensando em coelho Gente, eu choro rios Rebeca, parabéns Fiquei com muita inveja de você Porque eu queria ter escrito Essa música, olha Meu Deus, é um troço demais Sei lá Eu tô com muita gente falando Que tava chorando ali Nossa, vida Como que canta agora? Agora que você acabou com tudo Bebe uma água aí A melhor coisa A melhor coisa do artista É tocar a alma das pessoas, né? Aquele artista de enfeite Que tá lá fazendo também Um bom trabalho e tal Mas quando você toca a alma Que você emociona as pessoas Você se torna inesquecível A música se torna inesquecível O teu trabalho faz muito mais sentido Ou seja Exatamente Vou tentar continuar Continuar o meu negócio Gente, compartilhem 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 Deixem o like Pelo amor de Deus É... O Uriel pediu pra aumentar um tiquinho mais É a minha voz Vou baixar Pra aumentar aqui Compartilhem Sigam aí As nossas redes sociais Tá tudo aí na telinha Que deu trabalho pra fazer Porque eu sou eu Eu sou leigo Então Valorizem esse trabalho aí E sigam Siga a Daniele Me sigam E é isso aí Pode cantar Vai ter muita coisa esse ano, né, Tchern? De postagem pra eles e tal Olha, o ano só tá começando Meu Deus, já Milhares de coisas Então vamos lá Posso cantar uma? Fala Chefe Você que é o chefe da casa É, eu vou cantar pra vocês Casinha Branca Que é Eu sempre tenho que contar a história, né? Como é que era a música da Casinha Branca mesmo? Eu nunca lembro Na minha infância eu ouvia aquela música da Casinha Branca É ter uma casinha branca Ah, sim Uma casinha branca Eu morava Ficava pensando na Casinha Branca E eu escrevi a minha música de Casinha Branca Que vocês vão escutar Naquela casinha branca Demorava o meu amor E quando ela foi embora E quando ela foi embora Só fez chorar de dor Eu sei Eu sei Vou me refazer Nos braço Nos braços de um outro amor Mas nada vai afangar O que em mim ficou Como pode esse tal amor Fazer o que quer Não adianta dizer não Ele brinca com seu coração Seria fácil se apaixonar Se pudesse escolher Mas ele chega devagar E se instala sem avisar Naquela casinha branca O sonho já terminou Mas sempre há esperança De ver o meu amor Como pode esse tal amor Fazer o que quer Não adianta dizer não Ele brinca com seu coração Seria fácil se apaixonar Se pudesse escolher Mas ele chega devagar E se instala sem avisar E se instala sem avisar Helena está aqui O que mais Que chegou aí Jessé Fábio Luciana Tem uma galerinha aqui no YouTube Eu acho que eu bati recorde De pessoas simultâneas 24 Luciana Luciana é minha prima Cantora também O Joel é meu tio cantor Minha mãe cantora Está todo mundo aí Meu marido Samuel aqui Caramba Galera no Face aqui Adriele Zu Rafa Zu Rafa disse aqui Show som Dani Ai que bom Thank you Elvis Dourado César Tamo junto Salve pra Tabaté Tem uma galera aqui Do Rio de Janeiro Tem gente De Itapuã Que falou aqui também Tiago Marques Obrigada Tiago Marques Linda voz Dani A Jane Lucena A Jane foi minha dupla Sandy e Júnior Na escola Quando a gente Estava Sando e Júnior Até hoje Está aí também Mococá Mococá Ou Mococá Jó Peraí Eu vi aqui Uma cidade Jó Adriele William De Mococá Acho que é Mococá Ou é Mococá Sei lá Não sei Vamos lá Cantar mais uma Você não vai fugir De forografe O pessoal está pedindo É né velho Eu vou cantar Forografe Canta que daí Já Já pare Já pare O filho nasce Gente se o ventilador Fizer barulho Vocês falam aí Mococá Amém. Amém. Thierry, teu som sumiu. Teu som sumiu. Ó, desculpa te interromper, se você puder começar de novo, sabe o que está acontecendo? É o que aconteceu aqui com a Dani. Lá onde você vê no Zoom o controle de microfone, ele está marcado, o teu microfone, como uma medição automática. Então, ele percebe o sinal entrando alto e ele abaixa sozinho. Tem que desativar. Então, você vai lá no seu microfone, vê os seus configurações de áudio, vê onde está a entrada do microfone. É um selectzinho que está ali para você marcar, para ele tirar isso automático. Você vai ver que ele baixou totalmente o volume da tua entrada. Aí você desmarca de baixo, aumenta o volume e daí volta. Entendi. Voltou ao normal aí? Agora está estourando. Agora você vai ter que baixar no teu geral aí. Ah, peraí. Para melhorar. Aí, alô, 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 alô. Baixa mais. Alô, alô. Baixa o teu geral da entrada, porque você entrou para compensar, então possivelmente agora está estourando. Aham, alô, alô. Aí. Baixa mais. Baixa mais. Baixa mais. Não, está estourando. Está bem fora. Isso, baixa de geral na mesa. Alô, alô, alô. Agora sim. Pronto. Agora conseguiu. Agora deu bom. E o violão? O violão com alto. Baixa um pouco. O violão está estourando um pouco. E agora? É, baixa do geral, porque ainda está, se você forçar um pouquinho, vai estourar. Está estourando um pouco ainda. Está rachando um pouquinho. Que coisa. Ei, ah, oi, som, alô. Mais um pouquinho. Deixa eu baixar mais aqui. Desculpa, pessoal. Interrompi aqui a transmissão. Agora não está rachando tanto, mas não está tão limpo. Seu microfone dá para baixar um pouquinho. Eu vou baixar o microfone. Isso, pronto. Agora acho que deu. Acho que deu. Valeu, velho. Tudo de novo. Tudo de novo. Eu ia aproveitar para dar um salve aqui para a Deirânia. A Ed Sheer ficou no chinelo. Estou dizendo que o microfone está baixo. Baixou mesmo? Baixou. E aí? Quem está aí? Parece que está bom. Melhorou? Melhorou? Vou tocar de outro jeito agora. E quando isso se desculpa. E quando faz muito difícil. Sabes que pode ser difícil. E é a única coisa que nos faz sentir alimento. Nós tínhamos essa amor em uma fotografia. Nós fizemos essas memórias para nós. Where our eyes are never closing Hearts were never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside a pocket of your ripped jeans Holding me close until our eyes meet You will never be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know I swear it will get easier Remember that with every piece of you And it's the only thing we take with us when you die We keep this love in our holograph We keep this love in our holograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside a pocket of your ripped jeans Holding me close until our eyes meet You will never be alone And if you hurt me Well that's okay baby Only your words bleed Inside your speeches you just hold me No one's never letting go Wait for me to come home 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 When I'm away When I'm away I will remember When I'm away How you kissed me When I'm away I will remember Under the lampones Back on 6th street Hear a new whisper Through the phone Wait for me to come home I also want to hear this It's beautiful There was a guy that At the time I did a smile A guy told me Let's see here In the comments He doesn't have to wait To sing this song It's do ar Do Alves Acho que você não deve mais aguentar Tocar esse som, parceiro É igual o Chitãozinho Choró Com fio de cabelo É o hino deles Parece um hino É a tira e perdeu Já era Vai lá, Dani Cante mais um aí Amores, eu vou cantar O Nosso Amor é Antigo Que é a minha primeira composição De 2021 Também vai entrar no Show Construção Que é em homenagem aos amigos distantes Aqueles que a gente sente saudade Que a gente quer abraçar E nesse momento ainda Não pode mais a vacina Está a caminho E a gente vai conseguir Nosso Amor é Antigo Falando de uma unidade antiga Que a gente tem saudade E não pode ver ainda O Nosso Amor é Antigo Viajo pra Floripa pra te ver Quero te abraçar e agradecer Por essa amizade Que só me faz bem Não acredito no acaso não Te conhecer em meio As canções Presentes que a vida tem pra nós Como é bom crescer contigo Saudade de ouvir a tua voz Sentir a amizade que há entre nós Mas mesmo na distância posso te sentir Que bom poder contar contigo E assim a vida vai E mesmo se a distância acontecer Basta te encontrar de novo E ver que nunca te deixei Esse amor antigo eterno Esse amor antigo pra sempre Esse amor antigo é teu O Nosso Amor é Antigo Viajo pra Floripa pra te ver Quero te abraçar e agradecer Por essa amizade Que só me faz bem Não acredito no acaso não Te conhecer em meio As canções Presentes que a vida tem pra nós Como é bom crescer contigo Saudade de ouvir a tua voz Sentir a amizade que há entre nós Mas mesmo na distância posso te sentir Que bom poder contar contigo E assim a vida vai E mesmo se a distância acontecer Basta te encontrar de novo Viver que nunca te deixei Esse amor antigo eterno Esse amor antigo pra sempre Esse amor antigo é teu O nosso amor antigo Viajo pra Floripa pra te ver Quero te abraçar e agradecer Por essa amizade Que só me faz bem Lindo demais A todos os amigos Que saudade Tem uma... Arianna falou que... Araína, na verdade, foi mal Araína Ela disse Dani, todas as suas letras são maravilhosas Estou conhecendo o seu trabalho hoje E já amei Ai, que bom! Thank you! Que felicidade! A Gabriela Saboia tá no YouTube Minha professora de canto Que orgulho, meu Deus Aprendendo tanto Eita! Tem a professora de canto aí Jesus Cristo A Gabriela Saboia É uma amiga Ela teve presente Muito tempo em nossa vida Dei aula de canto pra ela Ela tem uma voz Ela canta gospel Tem uma voz maravilhosa E toda vez que ela Vinha fazer aula Igual você, Tia Eu ficava chorando Enquanto ela cantava Porque a voz dela Me comovia Ela abençoava a minha casa Entendeu? E ela tá aí Obrigada, Gabi Pela presença E todos os demais Que eu não estou vendo No Facebook Depois eu vou ver E o pessoal que tá Acompanhando no YouTube Thank you Você, Tia É, gente Compartilhem Compartilhem a live Compartilhem Sigam Você que tá gostando aí Da voz de Dani Dos trabalhos dela Siga ela no Instagram O Instagram tá Eu tô Acho que tá aqui, né? É assim? É aqui O meu tá atrasado Eu não consigo ver Eu vou Pediram James Arthur Aqui E pediram Djavan Então eu vou cantar James Arthur Primeiro Eu vou enrolar Na verdade Essa Porque Faz muito tempo Aí na próxima Eu canto Djavan Eu vou errar a letra todinha Dessa música Já tô pressentindo A gente deixa Vai Solão vai dizer Novidade Você errar a letra I met you in the dark You lit me up You made me feel as though I was enough We danced the night away We drank too much I held your hair back when You were throwing up Then you smiled over your shoulder For a minute I was stone cold Sober I pulled you closer To my chest Then you asked me To stay over I said I already told you I think that you Should get some rest I know I love you then But you never know Cause I played it cool And I was scared To let it go I knew I needed you But I never showed But I wanna stay with you Until great Just say you won't let go Just say you won't let go I wake you up I'll bring you coffee with I'll bring you coffee with A kiss on your hand And I'll take the kids to school Wave them goodbye And I'll thank my lucky stars For that night When When you looked over your shoulder For a minute For a minute I'll forget that I'm older I wanna dance with you right now As you look as beautiful as ever And I swear everyday you'll get better You make me feel this way somehow I'm so in love with you And I hope you know Darling your love is more than words we know With you I love you dear Look how we grow Look how we grow I wanna stay with you Until great Oh Just say you won't let go Just say you won't let go Just say you won't let go Just say Just say Just say Yeah, 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 yeah Just say Just say Just say Love, 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 love Gente, tem como não ser fã? Ó, pelo amor de Deus Turnê nacional e internacional Pra TRP Show E eu vou abrir o show Cara Meu Deus, que lindo Faz Três anos que eu não canto essa música Última vez sou em 2017 E eu já errava a letra lá Agora Meu Deus do céu O Ezequiel tá curtindo muito aqui no YouTube Falou que adoraria assistir um show De vocês Muito obrigado Obrigado, Ezequiel Que bom vocês estão gostando Meu pai e minha mãe aí assistindo também Beijos Vai lá Trabalhos diferentes Mas muito ricos assim, né? Muito legal Feliz demais de poder vir aqui Conhecer um pouco da galera do TR Trazer a minha galera pra conhecer o TR Bom demais É... TR, você me avisa do horário Porque tem umas que eu quero fazer Que são as minhas favoritas Daí se você falar Eu quero cantá-las primeiro Se já estiver acabando, né? Não, pode ficar à vontade aí Tá longe de acabar Eu vou cantar uma triste Já que você cantou uma romântica Eu vou cantar uma triste Vai lá Depois eu vou cantar uma mais animadinha, tá gente? Não tem certeza não Eu volto É uma composição Uma experiência muito triste Que eu tive em 2020 Mas eu não gosto de falar dela Enfim É uma experiência de fracasso Vamos dizer assim, né? E como a gente amadurece E cresce com o fracasso Então faz parte da vida E eu escrevi no meio Daquela dor imensa Eu escrevi essa música Pra me fortalecer e me levantar Eu volto A esperança estava aqui Sorrindo fui te encontrar Cantei A porta se fechou pra mim Eu nunca imaginei Que fosse doer tanto assim Deslizo na estrada E volto pra casa Para os braços do amor Quando eu me recompor Eu volto Esqueço a minha dor E volto Então me permite chorar Eu tenho um ombro pra contar Silêncio Eu tenho um ombro pra contar Me reescrever Recomeçar Deslizo na estrada E volto pra casa Para os braços do amor Quando eu me recompor Eu volto Esqueço a minha dor E volto Deslizo na estrada E volto pra casa Para os braços do amor Quando eu me recompor Quando eu me recompor Eu volto Eu volto Esqueço a minha dor E volto Quando eu me recompor Eu volto Eu volto Esqueço a minha dor E volto E eu voltei 2021 Chegou pra arrasar É nóis Muito linda Muito linda Quero todas elas No Spotify Pra eu baixar E colocar na minha playlist Pois é A gente tá vendo Eu vou produzir A ideia é produzir o clipe Um EP Que vão ter quatro Dessas músicas E as outras Acho que eu vou fazer Guias oficiais Voz e violão mesmo E colocar Porque eu não vou ter grana Pra produzir Pra pôr produzido No Spotify Eu não quero deixar parado Mas ainda é Uma ideia Porque a gente quer Ir atrás de patrocínio E tal E se conseguir Vamos arranjar tudo Mas Vamos lá Vamos ver É muito independente É isso aí É É a luta Diária Ah, mas é uma delícia Esse público maravilhoso Eu acho que essa pandemia Ela despertou Essa Essa ferramenta Da internet Pra fazer o show Pela internet Que já era usado Mas aí Ficou tão Imenso Esse potencial Dessa ferramenta E aí a gente Descobriu Que a gente não precisava Estar só no teatro Que a gente pode estar aqui De pijama Exatamente Por que as pessoas vão contribuir Vão participar da tua carreira Então isso é bom demais Gente Isso tornou tudo Muito mais fácil Na verdade Exatamente E até E até a gente Conhecer Gente Como a gente Sabe Fazer essa troca De experiências Eu acho que Isso foi um presente Sabe Da pandemia Talvez se não tivesse Esse momento Talvez A gente ficaria mais No nosso mundinho Como era Eu vejo que eu ficava Muito no meu mundo Aqui dos casamentos Dos meus alunos Que também é muito rico É muito bom Mas assim Expandir Poder abrir Conhecer gente de fora De outros lugares Eu acho que Nossa enriquece demais A gente sai Sai do quadrado Exatamente A troca é muito rica Exatamente O Uriel me lembrou De uma coisa importante Galera Você que quer apoiar O trabalho Fazer qualquer tipo De doação Tá vendo Esses dois e-mails Que estão Tanto na tela Da Dani Como na minha Isso aí são As chaves Do Pix E você pode Tá fazendo Transferência Instantânea Pelo seu aplicativo De banco Qualquer valor E a gente Sempre tá precisando Né velho É Eu mesmo aqui Fazendo essa transmissão Eu tenho Eu tenho que deixar Duas guias abertas Né A do Face E a do Guia do Youtube E aí Já surge a necessidade De mais um monitor E aí Enfim Muitas outras coisas Que a gente precisar Investir E aí É internet É iluminação É equipamento Exatamente É a corda do telão Que estourou Exatamente Exatamente Então se você Sente vontade De ajudar Dessa forma O Pix Tá aí em cima Então colaborem E compartilhe Pra que o trabalho Exatamente Os nomes Cheguem mais longe E a gente Consiga levar Essas músicas bonitas Né Nosso sonho E meu sonho Tô vendo Que alguns produtores Daqui E tal De cultura Pra gente Rodar mesmo Né Levar o show Pra outros lugares Tem que esperar A pandemia passar Mas até pela internet O que que dá pra fazer Como é que a gente expande Né Sim Porque ficar com Um trabalho autoral Dentro de casa Só pros amigos Só pra família Tem que expandir É um trabalho Muito bonito Né Exatamente Exatamente Olá Vou cantar uma música De Javan aqui A pedidos Eu não lembro Que foi que pediu Me desculpe aí A pessoa que pediu Mas vou cantar Pediram um Wanderly Também Calma Ah não Meu pai gosta De Wanderly Também Então provavelmente Deixa eu ver Se eu tenho Um Wanderly Quando você canta Eu vou procurar Vamos lá Compartilhem a live Assim Que o dia amanheceu No mar Alto da paixão Dava pra ver O tempo Cadê você Que solidão Esquecerá de mim Em fim De tudo o que há Na terra Não há Nada em lugar Nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá Teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz Água em mim E eu o oceano Esqueço O que é amar É quase Uma dor Só Sei Viver Se For 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 Se... Tia, como que a gente prossegue? Ai, meu Deus. Você coloca a sua alma toda pra fora e você derrete as nossas almas e você quer que eu continue. Chora, não! Eu confesso que pra cantar e não chorar essa música é difícil também pra mim. Eu amo essa música. O meu sogro tá ali se derretendo. Eu sei lá, que talento. E que é Luiz Melodias, se você tiver. Aí a Débora Nunes falou, faz isso com a gente. Não! A Gabriela Saboia daqui falou assim, tu mata nós, de Japão, eu vou chorar. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Cara, eu cheguei a transpirar. Aí eu falei, meu Deus, segura. Vou borrar a cara toda. Ai, minha nossa. Cante o Alegre aí agora pra quebrar o clima. Eu até fiquei olhando pra minha lista e falei, gente, o que eu vou cantar depois disso? Poxa vida! Acabou comigo. Eu quero engatar... Eu não vou quebrar o clima, não, tá? Demais. Tá todo mundo... Só que eu vou engatar uma meio triste, mas ela é triste, só que ela tem uma mensagem de esperança também, que é não é o fim... Você borrou já a minha cara aqui, ó. Vou mandar a conta da maquiagem pra vocês. Não é o fim. Eu escrevi esses dias. É uma pessoa que está em luto, né? Eu pensei na pandemia, quantas pessoas perderam os parentes, né? E tal, isso daí é uma coisa muito triste, não quero trazer a tristeza, mas, na verdade, pensar o quanto é... A gente tem que ter fé. Eu acho que a vida continua do outro lado. Pra gente, a gente tem que se levantar, ter esperança que talvez a gente encontre a pessoa novamente. Então, saiu essa música. Eu não vou quebrar o clima, cantar os Alegres agora, vou cantar essa depois, a gente faz assim. Não é o fim. O que você acha? O que você acha que ele é? O que você acha que ele é? Amor? O que você acha que ele é? Eu acho que... Cadê você que não está aqui? Partiu tão cedo, novo me deixou. Tento salvar suas lembranças Pois o seu rastro já se apagou Eu me pergunto se aproveitei Cada minuto junto de você É tão estranho esse vazio E eu só com vontade de te ter Será que isso é mesmo o fim? Será que tudo acaba assim? Eu quero acreditar que não E um dia volto a segurar tua mão Como pode o mundo ser perfeito? E levar pra longe não muda a gente Não, isso não é o fim Eu sei que a vida procede sem fim O mundo dá volta E você volta pra mim Cadê você que não está aqui? Partiu tão cedo, logo me deixou Tento salvar suas lembranças Pois o seu rastro já se apagou Eu me pergunto se aproveitei Cada minuto junto de você É tão estranho esse vazio E eu só com vontade de te ver Será que isso é mesmo o fim? Será que isso é mesmo o fim? Será que a vida é perfeito? Eu quero acreditar que não Que um dia volto a segurar tua mão Como pode o mundo ser perfeito? Que um dia volto a segurar tua mão E levar pra longe não muda a gente E não Isso não é o fim Eu sei que a vida procede sem fim O mundo dá volta E você volta Pra mim Lindo demais Ai, já esqueci a letra Eu tenho recebido Um dia ela ainda Você tá falando com o mestre De esquecimento Eu sou de um nível Que eu tô olhando a letra aqui na minha cara E eu erro Eu tô lendo Eu também Incrível É que eu acho que a gente viaja Vocês assistiram já aquele filme Sou lá da... Sim, sim, nossa Aquela viagem astral do músico, né? A gente viaja Mesmo olhando a outra Tá ali, tá em outro lugar Exatamente Maxwell perguntou aqui Dani, você canta alguma da banda Rockset? Você canta internacional também? Se tiver alguma aí? Canto, canto Eu acho que eu tenho Aí tô pedindo Não te convém A Cita aí Minha vizinha Minha comadre Não te convém Sim, é a abertura do show Alicrim Que eu cantei na... A primeira música que eu cantava No comecinho Dá pra cantar de novo no final, né, Tietchan? Sim Dá Eu vou cantar, tá? Eu sei Eu acho que aquela Mostra me love Sim Muito boa Você vai cantar uma agora, né? Eu vou procurar Tá? Vou cantar Gravity aqui O Uriel pediu Ai, meu lobo Ai, agora eu já Gente, compartilhem Compartilhem A final, violão de novo Corda velha, hein? Vamos lá, Gravity Deixa eu pegar a letra, né? Eu sei a letra, mas só por via das dúvidas Vamos lá Oh... Gravity Is working against me Gravity Wants to bring me down Oh, I never know What makes this man Without a love That his heart can stand Dream of ways Just threw it all away Oh, gravity Is walking against me Gravity Oh, wants to bring me down Oh, trust this match And trust this girl Can't sustain Like a one-half girl It's one and more It's gonna send me to my knees Ding-do-do-do-do-do-do-do-do-do Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Trust this match Oh, trust this girl And can't sustain Like one-half girl It's one and more It's gonna send me to my knees Oh, 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 gravity Stay the hell away from me Gravity It's taking better man for me Oh, just keep me aware Where the light is Just keep me aware The light is Just keep me aware The light is Just keep me aware The light is Just keep me wet, laddies Just keep me wet, laddies Just keep me wet, laddies Just keep me wet Just keep me wet, laddies 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 Eu vou tocar o que eu tenho segurança de tocar Eu vou fazer pra vocês Não sei se vocês conhecem Right Be Wrong Da Jaws Stone Só pra fazer uma internacional E eu posso cantar também Out of Me do John Legend Que eu consigo tocar e cantar Mas de resto Os outros pedidos que eu vi Eu vou ficar devendo Eu vou anotar depois Que eu leio os comentários Daí eu posso fazer vídeos Daí eu vou colocar no Instagram Daí eu ofereço pra pessoa Pode escrever aí Que daí eu faço uma listinha E faço os vídeos Mas agora eu tenho medo De tocar coisa que eu não sei Daí eu vou ficar errando aqui Então eu vou Pode ser? Eu vou fazer Right Be Wrong Vamos ver se eu vou mostrar Cradiosa Daí Daí quero ver Eu vou ser a Dani De R. Deixoto Deixa eu lembrar Vou olhar aqui Que eu não consigo tocar de cor Deixa eu lembrar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 AINDA É CEDO SEMPRE É TEMPO VOU SEM MEDO COMO VENTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AINDA É CEDO SEMPRE É TEMPO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO VENTO A CIDADE NO BRASIL 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 Que não fala bem sobre isso Mas também tem a ver, sabe? Viver Se redescobrir Mudar de rumo Mudar de caminho Acho que eu vou cantar ela aqui Oba! Faz muito tempo que eu não canto ela Você cantou essa aí e eu lembrei A música se chama Sei Lá Vamos lá, vamos ver se eu consigo Nem é esse tom, já comecei já Sei lá Tô aqui já faz um tempo E não quero voltar Mas sei que preciso viajar Sei lá Se for melhor, quem sabe em um outro lugar Onde possa me encontrar Mudando minha direção Vive o que não vive Quem sabe acerto na contramão E se acaso eu me perder A saída é ali Há sempre algo a se aprender Hoje eu vou arriscar Hoje eu decidi Quero provar e me redescobrir Hoje eu vou arriscar Hoje eu decidi Quero provar e me redescobrir Sei lá Tô aqui já faz tempo E não quero voltar Mas sei lá Mas sei que preciso viajar Sei lá Se for melhor, quem sabe em um outro lugar Onde eu possa me encontrar Onde eu possa me encontrar Quero provar e me redescobrir Hoje eu vou arriscar Hoje eu decidi Quero provar e me redescobrir Hoje eu vou arriscar Hoje eu decidi Quero provar e me redescobrir Hoje eu vou arriscar Hoje eu decidi Quero provar e me redescobrir Quero provar e me redescobrir Gente, que coisa mais linda! Eu quero gravar todas as suas músicas Velho, essa música a gente fez Tipo em 40 minutos Eu fiz a melodia na hora Ela meteu a letra na hora E ficou isso aí Tia, a gente tem que fazer uma junta Eu tô com muito ciúme Dessa tuas amigas Em casa E nós não fizemos nada de música Poxa vida Eu falei A próxima melodia Pode aguardar Que eu vou lhe mandar Eu tô esperando O que eu ia falar O pessoal tá pedindo ali Que é o Smith Deixa eu ver Banho de Mar e Cachoeiro O que é isso? O meu sogro falou que esse show lava a alma Banho de Mar e Cachoeiro Estão pedindo oceano Você já cantou, né? É, David David, eu posso cantar outra? Já cantei oceano Não aguento mais não, velho Senão eu vou A voz acaba e aí é que eu choro mesmo Assim, a Sabóia pediu o Kelly Smith Eu vou cantar, vou priorizar as autorais Que daí vai ficar a live aqui Pra quem entrar vai conhecer os trabalhos da gente E depois eu vou ler os comentários Vou anotar os pedidos ali E faço o vídeo pra vocês no Instagram Ali no Face, tá? Porque daí se a gente pôr o... Quer dizer, eu tô pensando assim, né? Você tá fazendo o cover E tá lindo e tal É que eu quero mostrar as músicas Eu tô feliz com o meu trabalho Vou cantar uma Vai lá Se de repente sobrar o tempo aqui Daí a gente faz uns covers, né? Eu adoro também Pronto É que eu quero que vocês gostem de mim E vão no meu show, né? A gente deve fazer transmissão ao vivo também, né? Porque a gente acostumou tanto com essa coisa agora do remoto, né? Que mesmo acho que o show volte pro teatro Essa coisa de transmissão ao vivo Acho que não vai parar, sabe? Provavelmente vai ser presencial e online ao mesmo tempo Eu tava ouvindo aqui que vai ser... Tem uns projetos que vão ser assim Então eu vou cantar pra vocês Vai passar Deixa eu ver se o povo tá pedindo Ai, o sogro pediu árvores da esquina Eu vou fazer árvores da esquina primeiro Árvores da esquina Eu fiz esses dias E eu tenho medo de errar Ela tá aqui Olha o tipo aqui, ó Tudo riscado no papel ainda Eu nem passei Isso eu nem desistei É... Árvore da esquina Deixa eu contar pra vocês Eu tava um dia muito mal Aí eu desci num parque que tem perto aqui da minha casa E... Pra caminhar, né? Pra tomar um ar e distrair E me deparei com uma árvore na esquina do parque Toda florida Com umas flores brancas lindas E eu fiquei um tempo contemplando aquela árvore, né? E aí eu comecei a falar pra ela Falei Nossa, como você é generosa Você deu as suas flores Pra me fazer bem nesse momento E todo mundo que passa aqui E te admira Vai se sentir bem Porque você tá tão linda E eu falando sozinha com a árvore É igual uma doida Mas eu me liguei Que aquilo podia dar uma música Aí voltei pra casa Botei no papel Árvore da esquina E escrevi essa minha reflexão com a árvore Veja que coisa boa falar com a árvore Não tem que ter essa prática Vamos lá Espero não errar, gente Me perdoem Que tá uma risqueira aqui Que nem eu enxergo Vamos lá, Sogro Líder Essa sequência de olá Sabe aquela árvore da esquina Aquela que floresce um pouco antes do Natal Ela fica toda linda Com suas flores brancas Esperando alguém passar E encher os olhos com sua beleza Que riqueza Será que eu sou assim Quando ofereço o meu melhor Brilha ao meu redor Brilha ao meu redor Brilha ao meu redor E quem passa vai levar Um pouco dessa luz Consigo Quando ofereço o meu melhor Brilha ao meu redor E quem passa leva um pouco dessa luz Consigo Sabe aquela árvore da esquina Aquela que floresce um pouco antes do Natal Ela fica toda linda Com suas flores brancas Esperando alguém passar E encher os olhos com sua beleza Que riqueza Eu posso ser assim Quando ofereço o meu melhor Brilha ao meu redor Brilha ao meu redor Brilha ao meu redor E quem passa vai levar Um pouco dessa luz Consigo Quando ofereço o meu melhor Brilha ao meu redor Brilha ao meu redor E quem passa leva um pouco dessa luz Consigo Mas prepara o coração Pra entregar as flores lindas Que você tem Mesmo sem ninguém Olhando Quem te admirar E transformar em algo bom Você já ganhou Uma vida você tocou Mas prepara o coração Pra entregar as flores lindas Que você tem Mesmo sem ninguém Mesmo sem ninguém Olhando Quem te admirar E transformar em algo bom Você já ganhou Uma vida você tocou Seu esforço fez sentido Suas flores já cumpriram a missão Sabe aquela árvore da esquina Eu pensei nas flores brancas Como os nossos talentos A árvore o que ela tinha As flores pra entregar Às vezes a gente tá cantando Ou numa live e tal Pra uma, duas pessoas A gente fica até triste às vezes Poxa, não tô tendo audiência Mas uma pessoa que se comove Com a tua música Que muda a vida O pensamento dela Que faz ela ter uma atitude positiva Você já cumpriu a sua missão Você já ganhou Então a gente tem que entregar O melhor Botar a sua alma pra fora Igual você bota aí Mesmo que não tenha ninguém olhando Tem que entregar Porque algum bem vai fazer Pra quem passar Entendeu? Exatamente Concordo Que a tarde de Javan Que David pediu Deixa eu ver os comentários Nossa, velho Eu fechei Ah, tá aberto aqui Pediram Timaya A Eliane Mulher, quanta inspiração Maravilha Thank you Genialidade em dose dupla Ai, gente Eu tô me sentindo honrada Porque eu sou fã do TR Obrigada, gente Que amor Me sigam, me sigam Me sigam Exatamente O Instagram tá aí em cima, galera Então é só Vai ter muito material pra vocês Nos próximos dias Nos próximos meses Neste ano Vamos lá O meu sogro tá pedindo Beatles Você canta Beatles? Rapaz Eu posso, né? Sabe, né? Veja bem Veja bem Eu sei e não sei Eu vou cantar de Javan agora E a próxima eu tento cantar Um de Beatles Tom É Daniela é de Curitiba, Tom Então Siga aí Quando ela fizer um show por aí Você já cola aí Tem um cara de Curitiba Falando aqui na live do Face Compartilha, hein, gente Espero que eu consiga cantar essa música Meu bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem-querer Tenho que de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é Eu sofrer Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor Meu bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem-querer Tenho que de pecado Acariciado Pela emoção Pela emoção Eu sofrer Eu sofrer Para mim Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor Traga Gente Gente, esse homem Me chama Para cantar No canal dele Aí o estado Que a gente canta Chegou a Jane Chave Meu amor Está até escorrendo No nariz A força Chave Thierry Como é que você faz isso Meu amor A Jane A Jane chegou Te amando Ali Eu vou cantar Enquanto o Thierry Tomar Você recupera Ou você quer ver Os comentários Não, pode Pode Engarro demais Na voz Agora Eu vou cantar Vai Passar Que é A minha única Composição Do ano De 2019 E entrou No projeto Construção Que eu gosto Muito dela E ela é Uma canção De amor Da revanche De uma mulher Apaixonada Adoro revanches De mulheres Então vamos lá Vai passar Gente do céu Minha garganta Não me dá nada Eu não sou nada Cara Hoje Chora Segura aí Pra não borrar Cara Valeu David Tamo junto Meu ADC Melhor ADC do Brasil Melhor o que? ADC É um negócio De jogo O cara que joga Comigo É um amigo Meu ADC É uma função Dentro do jogo Entendeu? A risada Do Tiet O meu soco Tá adorando Tá encantado É isso aí Não é só cantar Ele falou É simplesmente Tudo Ai gente Que honra Que delícia Vamos lá Vou cantar Por que eu vou ter Estresse aqui? Vou cantar Vai passar Vai passar É assim Estava na esquina Esperando meu carro Quando você passou É aquele momento Em que o tempo para Mas você nem me olhou Desisto da chave E finjo algo que esqueci Pra poder voltar Eu jogo meu charme Desfilo um pouco Pra você me notar Mas você Sorriu Abraçando outra pessoa Por ali Você tem que ver A rosa que caiu Desfolhou com essa dor E teu peito nem sentiu Só desfez do meu amor Você tem que ver A rosa que caiu Desfolhou com essa dor E teu peito nem sentiu Só desfez do meu amor Vai, vai, vai Passar Vai, vai, vai Passar Procuro um espelho Retoco o batom E vejo como estou Sou forte, sou linda Já deixei pra trás O que não me somou Percebo distante Um olhar carinhoso Buscando pelo meu O que é pra gente Tem hora e chega Se amadureceu Coração Se abriu Abraçando essa pessoa Que surgiu Você tem que ver A rosa que se abriu Acabou com a minha dor E meu peito então sentiu Transportar com esse amor Você tem que ver A rosa que se abriu Acabou com a minha dor E meu peito então sentiu Transportar com esse amor Como é bom amar Como é bom ficar Como é bom amar Como é bom ficar Com você Gostaram? Thank you O Bruno Leandro Falou assim Não sei como vim parar aqui Só sei que vocês são bons demais Parabéns Gratidão Gratidão gente Que bom que vocês estão gostando O pessoal do YouTube Tá ficando com a gente Dez horas já É rapaz Deixa eu ver Thierry que manda na casa Vamos cantar mais Três de cada Nossa Que aí a galera Já vai se preparando Já sabe que tá acabando Três músicas Três de cada Sua vez Vamos lá Pediram um palco De Jorge Vecilo aqui Nunca toquei essa música Só ouço Então Vou tentar aqui Ah tem Yesterday também Eu toco depois Tchau 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 Subo nesse palco Minha alma cheira talco Como bumbo de bebê De bebê Minha aura clara Só quem é clara e vidente Pode ver Pode ver Trago a minha banda Só quem sabe onde ela anda Saberá lhe dar valor Dá valor Vale quanto pesa Pra quem preza Um louco bumbo Do tambor Do tambor Fogo eterno Fogo eterno Pra fugentar O inferno Pra outro lugar Fogo eterno Pra consumir O inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui La lai Cour penis Ladau Venho para a festa Sei que muitos tem na festa O Deus Só como sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto De alegrias De quintal De quintal Há também o cantar, o queimando é o Deus da música Pedindo pra deixar, pra deixar Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar Fogo eterno pra fugentar o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Totalmente improvisado Pra que banda, quando o TRP Show tu faz tudo? Essa música é muito massa Fala lá, cante a sua agora Eu vou cantar, as minhas três são três autorais Então me perdoe quem tá fazendo pedido pra me de cover Eu vou atender depois Pode escrever, quem quiser Eu vou fazer os vídeos pra vocês E ofereço pra vocês Marco vocês lá no Instagram ou no Face, tá bom? Vou fazer meu sol Vou fazer roda tua saia, que é o convite E a não te convém que o pessoal pediu aqui, tá? Então o meu sol é o seguinte Eu fiz no feriado de carnaval de 2020 Tava chovendo muito aqui em Curitiba Eu não sei como é que é o carnaval aí Acho que não chove, porque aqui sempre chove no carnaval E aí, cara, eu tava num pédio Porque tá igual um clima que tá agora Não secava nada Então toda a descrição da letra é real Vamos ouvir o meu sol Vem sol brilhar Vem calor secar a minha roupa Eu tô triste Só posso sair se for te tocar O jeito é ficar em casa inventando coisa pra me alegrar Mas a alegria só vem se eu abrir a porta e poder te ver raiar O jeito é ficar em casa inventando coisa pra me alegrar Mas a alegria só vem se eu abrir a porta e poder te ver raiar Tudo fica mais leve Mais fácil Gostoso Quente Posso até passear pela praça Sandália, saia, setinha Sem o meu sol O que será de mim? Vem sol brilhar Vem calor secar a minha roupa Eu tô triste Só posso sair se for te tocar O jeito é ficar em casa inventando coisa pra me alegrar Mas a alegria só vem se eu abrir a porta e poder te ver raiar Tudo fica mais leve Tudo fica mais leve Mais fácil Gostoso Quente Posso até passear pela praça Sandália, saia, setinha Sem o meu sol O que será de mim? Feriado de carnaval Chuva e frio Como vou preencher esse meu vazio? Eu e o meu violão A cantar Implorando ao sol pra me visitar O varal cheio de roupa E eu aqui usando toca Preciso do meu sol pra me iluminar Tudo fica mais leve Mais fácil Gostoso Quente Posso até passear pela praça Sandália, saia, setinha Sem o meu sol O que será de mim? Sem o meu sol O que será de mim? Eu fiquei aqui, ó A música que eu cantei O meu sogro falou aqui Eles não precisam ensaiar Os músicos Que vão acompanhar É que sim Os músicos Que vão acompanhar É que sim Ah, os músicos Vão ter que ensaiar A Maria Carolina pediu Canta chuvarada Eu vou Deixa eu pensar Deixa eu ver qual que eu ia fazer Pode ir, Tia A galera que tá fazendo pedidos Aí de Javan Agora vai ficar pra próxima Estamos encerrando a live Vou cantar as duas autorais Também pra É? Falta duas? É, duas Vou cantar uma em inglês Que eu fiz com um amigo meu Ele fez a letra Obviamente, né? Porque eu no inglês Sou péssimo Two Nights O nome da música It didn't take a long For me to realize How her presence Could make me smile To fall in love With its own price Cause this romance Is my new lifestyle Hurry up We haven't got much time Let me in So I can set your heart In fire Whatever the distance In my sky In my sky You are the brightest star And I hope That it gets to you Tonight you will be mine Tonight you will be mine Say goodbye to that old life Tonight you will be mine Tonight you will be mine Tonight it will be mine Tonight you will be mine It didn't take a long For me to realize How her presence Could make me smile To fall in love, we need some price Cause this romance is my new lifestyle Hurry up, we haven't got much time Let me in so I can set your heart in fire Whatever the distance In my sky, you are the brightest star And I hope that it gets to you Tonight you will be mine Tonight you will be mine Say good luck to that old life Tonight you will be mine Tonight you will be mine Tonight you will be mine Eu também, velho, também, velho, prazer enorme, honra A Curitiba te conhecendo, meu povo vai espalhar você por aqui Você vai me fazer show aqui Amei, amei O Vinicius falou Se você não me chamar Se você não me chamar Pode ter certeza que eu vou O Vinicius falou Coloca o pix na próxima O pix tá aí na tela, mano Os e-mails aí que estão na tela E agora são os nossos pix O pix de Dani E o meu tá aí Então, fiquem à vontade Daniele Gondim Querida lá da comunidade O Vinicius entrou Tá acabando já, Dani Ele estava em outra live, eu acho A Mariane Chaves entrou Beijos, amores Muito obrigada pela audiência Obrigada pelo carinho Obrigada ao pessoal do TR aqui Que também tá me conhecendo Espero que vocês tenham gostado E que a gente possa Também se comunicar, né Pela internet Que vocês possam acompanhar também O meu trabalho A gente tá com uns projetos Muito bonitos pra esse ano E bora trabalhar Bora cantar pra vocês Isso aí A galera aqui Fala, TR A galera aqui do Face também Pedindo música O Elvis pediu Se acontecer de Java Eu nem conheço essa música, cara Vou ouvir E aí eu tento tocar Na próxima live, beleza? Mas salve aí Muito obrigado pela presença O Lucas também tá aí O Lucas de Tuberá Gente da Tailândia aqui Rapaz, Thiago Também é de Curitiba E tá na Tailândia Rapaz, tamo junto, velho Muito obrigado aí Vai lá, Dani O meu sogro falou Cadê Beatles? Vai ficar pros vídeos Sogro Agora a gente vai encerrar Só com a autoral, tá? Próxima live Então tá Eu vou cantar pra vocês As últimas duas Que eu tenho Do show Alecrim As últimas duas Porque as últimas duas Da live agora, né? Você tem só mais uma Ou mais duas, Tchê? Mais uma Eu que vou encerrar Tô me achando Vou cantar Não te convém De novo Que eu cantei Que a primeira Não tinha A gente tava abrindo ainda, né? E pediram muitas vezes O meu primeiro trabalho autoral Foi A gente gravou um DVD ao vivo Que tá no Spotify Tá no meu YouTube Em 2017 Eu tava grávida De sete meses Do meu caçula O André Que agora tá com três anos Então esse Não te convém Gente A abertura tá linda Com o maestro Elias Neves Que é o nosso maestro Aqui fazendo a abertura No piano Então vão lá conferir Que tá muito bonito Vou cantar pra vocês O Não Te Convém E pra encerrar A chuvarada Que pediram também Que é a música da Irací Se ela ainda estiver aí Tá? Que são as duas músicas Do Show Alecrim De 2017 Flores Amores Que a vida tem Flores Amores De mais ninguém Me diga onde está meu bem Não me engane Não me enleve Que não te convém Tu bem sabes Que eu não vivo só Nas cantigas Tu duvidas De mim Tenha dor Me diga onde está meu bem Não me engane Não me enleve Que não te convém Não te convém Tu bem sabes Que eu não vivo só Nas cantigas Tu duvidas De mim Tenha dor Mais amores Para os outros E alegrias Para mim Eu quero sim Saia rodada Camitas de fora Boca pintada Te pego E agora eu fiz Um pouco de tudo Para ter uma chance Contigo viver Um eterno romance Mas ai de ti Se me disser que não Flores Amores Amores Que a vida tem Dores Dores Favores De mais ninguém E diga onde está meu bem Não me engane Não me engane Não me engane Não me engane Que não te convém Tu bem sabes Que eu não vivo só Nas cantigas Tu duvidas De mim Tenha dor E diga onde está meu bem Não me engane Não me engane Que não te convém Não te convém Tu bem sabes Que eu não vivo só Nas cantigas Tu duvidas De mim Tenha dor Mais amores Para os outros E alegrias Para mim Eu quero sim Saia rodada Camitas de fora Boca pintada Te pego E agora eu fiz Um pouco de tudo Para ter uma chance Contigo viver Um eterno romance Mas ai de ti Saia rodada Camitas de fora Boca pintada Te pego E agora eu fiz Um pouco de tudo Para ter uma chance Contigo viver Um eterno romance Mas ai de ti Se me dizer que não Tô aqui, Dani Amando Muito bom Muito bom Sai que é tu Vamos lá Vou cantar Que eu Que eu cantei No início Que falhou tudo Nem sei se A Adriela Ainda está aí Que foi ela Que pediu Vamos lá Mesmo sem querer Inexplicável Muito além de mim Vou me tornando A solidão A solidão Habita quando vai voltar Aqui Mesmo sem direção Sigo a machucar meus pés Pra chegar em ti Ando sem saber Os dias passam Será que é o fim No horizonte No horizonte O sol não nasceu Me tropecei Me machuquei Como um barco Quebrado em seu cais Foi uma ilusão Alegria que vivia em mim Agora é só Canção Lembranças que atormentam o fim Busco uma retenção Chego a inventar você Pra encontrar um sim Pra encontrar um sim Pra encontrar um sim Quebrado em mim Nós vamos combinar o seguinte Que se Deus quiser vai ter mais live Essas músicas não podem ser no final Senão nós vamos pra casa tudo arrasado Poxa vida Cara Depois eu vou assistir a live Daí eu vou deixar chorar à vontade Já com a cara toda borrada Meu Deus, Thierry, que coisa maravilhosa Que dor dessa música Meu Deus, o amor foi embora Que dor Chego a inventar você Pra poder encontrar um sim Bad demais É dor, cara, mas é divino O pessoal tá gostando Claro, meu tio Joel Cantor, compositor aqui de Curitiba Muito bom, lindo demais Ele é teu fã, Thierry Ele nem acreditou que ia estar aqui hoje Minha mãe também ficou fã demais Abraço, Joel, abraço Ele tem músicas lindas Eu falei pra ele pra gente gravar Antes de você cantar a sua Deixa eu só agradecer a galera que ficou até o final A galera do Face A galera do YouTube A galera que seguiu a gente no Instagram Quem não seguiu também Agradeço quem ficou Quem comentou Quem deu like Quem deu dislike Enfim Agradeço a Dani aí Pela oportunidade de ter essa experiência aqui E é isso Eu quero agradecer também Eu agradeço demais, Thierry Você por o seu talento A serviço de todos nós Que você canta com a sua alma Você inspira a gente Eu não lembro se foi o meu tio Joel Ou como foi A primeira vez que eu vi você na internet Eu fiquei muito só fã De ver você cantar E eu não deixei mais de te seguir E eu sempre me emociono com o seu trabalho E você é uma inspiração pra gente Pra mim, sabe? Quando eu vou compor Eu fico Assim, o nosso trabalho é bastante diferente, né? Mas Eu busco essa coisa de tentar Pensar nas letras que vão emocionar as pessoas E você canta com uma alma, Thierry Meu Deus, você é um tesouro nesse Brasil Minha Nossa Senhora Então, assim É uma honra poder cantar com um ídolo Você é um ídolo pra mim Que honra Pela sua entrega, sua música, sabe? E eu tô muito, muito feliz De poder estar aqui De conhecer um pouco do teu pessoal Do pessoal que te acompanha Poder trazer um pouco dos meus Cara, a galera que tá aqui Que é dos meus Eles são os meus fãs de carteirinha Eles vão tudo pro lugar Então, eles também Alguns não te conheciam Vieram pelo convite, né? Pra te conhecer E tenho certeza que eles vão seguir você E vão te adorar Então, é só gratidão a Deus Por esse mês incrível Que tá acontecendo na minha vida E que de presente, assim Um presente maravilhoso Foi poder ter esse contato com você E você ter aceitado Da gente fazer junto a live, né? E poder estar aqui Compartilhando as nossas músicas E muita música sua Eu não conhecia Porque eu vejo você Fazendo mais cover, né? E eu fiquei muito encantada Com as músicas Você tem que cantar Você tem que botar no Spotify Você tem que fazer show E eu vou ver Pra você vir pra Curitiba Eu falei Vou procurar alguém Pra trazer o Thierry E eu quero ir pra Bahia também, hein? Quero cantar na Bahia Cantar no teatro daqui Agora a gente tem um teatro Então Vamos organizar Conversar Porque, meu Deus Que honra Muito obrigada mesmo É... Agradecer a todos os meus, né? Que dão super apoio O Uri Que tá aí Com certeza assistindo ali Todo mundo que torce Sonoplasta virtual Ele dá o suporte Daí pra mim E mexer aqui Muito obrigado, velho Eu vou cantar Pra encerrar então A Chuvarada Que pediram A Chuvarada também Deixou o Alicrim Que tá lá no Spotify Tá no meu YouTube Pra vocês conhecerem E a música Chuvarada Ela é uma música Uma história real O Uriel tinha viajado Pra Minas Gerais A trabalho E eu fiquei sozinha em casa E eu tava muito cansada Numa tarde de sol Eu deitei pra tirar um cochilo Aí eu tava sonhando Que eu tava nadando Acordei com um barulhão Quando eu acordei Tava tudo escuro Aquele barulho Eu fui acender a luz Não tinha luz Tinha vindo uma tempestade Apagou a luz Daí eu fui na Iracy Que morava no andar de baixa E aí eu falei Me empresta uma vela Porque eu tô sem vela Lá em cima Eles estavam comendo sagu Ela falou Vem comer sagu com a gente Eu falei Não, eu tô me inspirando Vou escrever uma música Que já tava vindo a letra da música Daí ela falou Então leva o sagu Daí eu subi com a vela E com o sagu E saiu a chuva Ela que fala Ah, essa é minha música É mesmo Essa vizinha da música é ela Especialmente pra Iracy Meus amores O que que tão falando Tamo junto Vocês merecem Minha favorita Maria Carolina Será que é a minha Que ela tá falando? Já até me vacinei Pra fazer essa parceria Esse cara que tá falando É um amigo meu daqui de Itabuna Toca Sabe Horrores Solon Solon Tem um gosto musical Absurdo Tanto que tá aqui Na nossa live Ai que podesto Ele vai escrever Muito meu Já se vacinou E agora a gente vai Eu vou trazer ele Pra fazer uma live Aqui em casa Ou então eu vou lá Na casa dele E a gente vai fazer uma live E vai Você vai ver O que é solon Tocando Então tá bom Então eu vou fazer Aqui a chuvarada Daí vocês vão ver Como é que o CTR Vai conduzir pra conversar Depois vocês veem Tá? Vamos lá Tava sonhando Sonhei com cachoeira Com água de torneira Tava aprendendo a nadar Do nada ouvi Estrondo estampido Quem fez isso comigo Coração quer me matar Sozinha em casa O meu amado viajou A noite veio depressa E um dilúvio me acordou Não tô dormindo Nem tô acordada Tô aqui pasmada Sobre o cobertor Não tô dormindo Nem tô acordada Tô aqui pasmada Sobre o cobertor Eita, eita, eita O vento bate forte Pro lado de cá Eita, eita, eita Longe o meu amor Ninguém pra me salvar Eita, eita, eita Desceu um aguaceiro Sem luz vou ficar Eita, eita, eita Longe o meu amor Não vou me apavorar Fui na vizinha Vem de velha emprestada Além da vela Trouxe um baita copo de sagu E a chuvarada Sem trégua vende água Escrevo quanto causa E vou comendo o meu angolo Levanto o céu E ainda preciso me banhar Tô rezando que a luz volte Pra minha água esquentar O meu amor chega de madrugada Espero a minha Hada em meu cobertor O meu amor chega de madrugada Espero a minha Hada em meu cobertor Eita, eita, eita O vento bate forte Pro lado de cá Eita, eita, eita Longe o meu amor Ninguém pra me salvar Eita, eita, eita Desceu um aguaceiro Sem luz vou ficar Eita, eita, eita Longe o meu amor Não vou me apavorar Que letra, velho Muito boa Eu adoro fazer coisas Que tá rolando aqui Sim Muito boa, velho Nossa Ah, o Fábio Nosso vizinho maravilhoso Que falou assim Eu chamo essa música de sagu Obrigada, Dani Te amo Ai, amor Gente É Obrigada, gente Nossa A galera entra e sai aqui Entra e sai Mas agora Nossa As minhas notificações Aqui estão só Não consigo nem ler Aqui Nossa, gente Acho que eles estão vendo Estão escrevendo no ar Também Gente, agora não vou conseguir Responder Então, gente Vamos encerrar Hora de dar Tchau Hora de dar Tchau Agradeço mais uma vez A Dani A galera dela Que Compareceu Comentou Deu like Compartilhou tudo Galera do Facebook Também Que tá aqui Muito obrigado Gente A todos vocês E é isso aí Dani Diga aí alguma coisa Agradeço ao TR A galera do TR Gente, que prazer Que delícia Eu quero vir sempre Tá Vamos fazer Vai lá E aí a gente vai fazer Alguns vídeos Eu combinei com o TR Pro meu canal Pro canal dele E a gente vai fazer E a gente vai se vendo Por aí pela internet E fazer autorais Ele é muito famoso Eu estou ficando famosa Mas ele é muito famoso Então quando ele tinha Um tempinho na agenda dele Ele me chamava Pra uma live Deu bem Aí vocês cobram Ele traz a Dani Traz a Dani Aí eu Próxima live A gente vai apresentar As canções Que a gente fez junto Se eu puder Fazer as melodias Vou lincher de melodias Aí você vai letrando Letrando A gente vai fazer uma live Só Não vou dizer Só com as nossas Porque é muita música Pode fazer um álbum Dani e Thier Seus amigos Vão ficar tudo Com ciúme agora É um álbum Só nosso Vocês são incríveis Meu Deus Essas meninas Você arruma Essas amigas Meu Deus Que gente talentosa Eu até fiz outra Mas como ainda Estou muito seguro Para cantar ela Então não vou cantar ela Hoje não Na próxima Na próxima live Eu canto ela Então é isso Só gratidão Só gratidão Obrigada Deus abençoe Obrigada Thierry Tchau 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 gente Até Vamos encerrar Tchau 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 amor Eu vou embora Eu também Tchau Tchau Tchau